Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais uma collab, foi aberta aí a temporada de collabs aqui no canal. Ainda bem. É, e o primeiro vídeo foi um vídeo que eu gravei com a Priscila sobre depilação, que vocês queriam e tal. E aí eu peguei um outro tema que vocês estavam querendo e ninguém melhor que a Ela pra gravar esse vídeo. E vocês vão entender o porquê. Cara, o tema do vídeo é como não chegar numa mulher e vocês vão entender porquê que a Ela é a melhor pessoa. Vai lá, Ela, se apresenta aí pra galera. O meu canal é sobre humor e empoderamento feminino, então eu tento transformar em empoderamento feminino, sem ser naquele assunto meio pedante, que a galera fica meio, ai, que saco, e aí eu tento trazer os temas da minha vida, as coisas que eu vivi de uma forma bem humorada e, assim, acessível, né, pra todo mundo ter paciência de ver, de querer ver e tal. Vocês me perguntaram, né, Thiago, faz um vídeo de como chegar nas mulheres. Mas, às vezes, eu acho que a gente saber como não chegar, como não fazer alguma coisa, é mais importante que como fazer, que é melhor você não errar. E aí a gente vai bater um papo aqui, eu pedi a Ela aqui pra ver pelo menos umas três formas de como não chegar numa mulher que, tipo, cara, não é legal. Pelo amor de Deus, não faça isso. Então vai lá, Ela. Primeira forma. Primeira coisa, não sai pegando, não sai puxando, agarrando, não faz isso, pelo amor de Deus, assim, é morte na certa. Tipo, você não vai conseguir nem criar uma amizade com a pessoa, sabe? Porque, tipo, quantas vezes a gente já ficou com alguém na balada, tipo, porque não sabia falar ou não, tipo, não quero ficar com você, a gente fala meio, tipo, ai, tá, mas ele é tão legal, assim, você não quer, cara, não quero. Beleza, que você é, bom, cara, você podia ser muito gato, mas, assim, eu não tô afim de ficar com você. É, o cara acha que, tipo, não é por beleza, eu não tô afim, obrigada, tipo, eu tô de boa, sabe? Tá tranquilo. Então, galera, primeira forma de não chegar é não chegar pegando, não chegar puxando, não é por aí. Nossa, de jeito nenhum. Chegar primeiro na conversa? Eu acho. Então, mas hoje a gente só vai falar do não. Se vocês curtirem, deixa aqui nos comentários que a gente depois pode gravar um segundo de como chegar. De como. De coisas positivas. De coisas positivas. Então, primeiro é o que não fazer, esse vídeo. Então, não sai pegando. Não sai pegando. Segunda forma, o que não fazer, não fazer. A segunda coisa que eu acho, assim, tipo, de jeito nenhum, é não sai contando vantagem. Porque, às vezes, o cara chega, assim, pra conversar e ele fala assim, Então, meu nome é Mário, eu trabalho, eu sou diretor na minha empresa. Você fica, ah, e você vai até falar assim, Dani, eu não tô nem aí, o que você faz? A gente não tá ali pra fazer uma entrevista de emprego, sabe? Tipo, eu não quero saber o que você faz. Não tô te avaliando nisso, sabe? Eu acho que, de novo, isso aí acaba sendo um padrão antigo, tipo, do que o cara mandava, o cara tinha dinheiro. Então, tipo, não, vou falar que eu tenho uma boa condição financeira porque ela vai vir correndo atrás de mim. Como se ela não tivesse condições dela própria correr atrás. Eu acho que deve ser uma insegurança do cara. Tipo, assim, o cara não se acha bonito, então ele quer se qualificar em algum ponto. Ele acha que dinheiro vai ser uma coisa importante. Aí o cara fala, não, porque eu viajei pra onde, não sei pra quê, mas eu tenho um carro, não sei pra nada. Eu te levo em casa, eu tô de carro, você fala, ah, daí eu chamo o meu Uber, ah, o que você quer, sabe? Então, assim, contar vantagem pra mim é, tipo, cara, eu não vou aguentar um minuto te ouvindo, eu vou dar um jeito de sair da sua frente na hora, sabe? Não chegar pegando, não contar vantagem, qual a terceira forma aí? E a terceira coisa é não seja machista. Não faça nenhuma atitude machista, não fale essas baboseiras que a gente sabe que são extremamente machistas. Então, tipo assim, é igual sair pegando, sair pegando é uma atitude totalmente machista, sabe? Então, assim, se você alguma vez viu um amigo seu fazer uma coisa assim, você já fala, cara, segurada aí, que não é a maneira, não é essa pegada. Então, assim, acho que não ser machista, não fazer nada, nenhuma atitude, como sair pegando, é o principal, né? Cara, e machismo é um tema, assim, bem vasto. Se a gente for entrar por isso daí, acho que na verdade, dá um outro vídeo aqui no canal, a gente falando sobre machismo, porque ao mesmo tempo que o feminismo aí tem que ganhar cada vez mais espaço, o machismo tem que cada vez perder mais espaço, porque isso é uma coisa que prejudica tanto as mulheres quanto os homens. Às vezes, pela palavra machismo, a gente acaba achando que é uma situação que o homem sempre vai se prevalecer. E não, muito pelo contrário, às vezes a gente é tão reprimido por conta do machismo, que a gente deixa, às vezes, de procurar ajuda, deixa de fazer tantas outras coisas por conta do machismo. Ah, não, o que vão achar de mim? O que é que meus amigos? O que é que meu pai? Então, isso é o machismo te oprimindo você como homem também. Então, cara, machismo tá por fora, isso é ruim tanto pras mulheres quanto pros homens. Então, você chegar numa mulher com uma atitude machista também não é legal, não rola. E atitudes machistas são? Vamos listar algumas aqui. Não insistir. E aí, o que é o não insistir? Cara, você chegou lá na menina e ela não tá afim? Ok, gente. Ela não tá afim, não insiste. É, na verdade, tipo, de repente a pessoa tá recuada, tá sentada, ela não tá muito afim. De repente, aquele ambiente do mal dela, tá ali só acompanhando uma amiga. Então, assim, não fica insistindo. Se ela não te deu muita moral, assim, é porque ela também não tá afim, ou não tá afim de ficar com ninguém. De repente, cara, ela passou um problema na vida dela, entendeu? Ela não precisa ficar com um letreiro, tipo, gente, não chega em mim ou chega em mim. É, e a segunda é aceitar a rejeição. Exatamente. E aí, você não sair com nenhuma tiradinha, tipo, ah, mamada, tá de TPM, gente. Não rola. Nunca faça isso, mano. Aceita a rejeição. Não tem aqui nunca um toco na vida, né? Exatamente. Todo mundo toma um toco, gente. Às vezes a gente toma um toco das pessoas que a gente, às vezes, combina. A pessoa também gosta de você, mas, assim, às vezes não combina pra ficar junto. E, às vezes, aquele não era o dia, não era a hora, não era o local. Então, gente, parte pra outra e respira. Aceita, meu filho. Aceita que dói menos, segue o baile e fica felizão. E a terceira é você não forçar a barra. Parece redundante, mas não é, né? Nem um pouco, gente. Porque tá tudo no mesmo contexto, na mesma linha de raciocínio, mas você não forçar a barra é, tipo, assim, aquele cara que já ultrapassou, ele já insistiu, ele já não tá aceitando a rejeição, ele está aqui em cima da pessoa do, tipo, você tem que ficar comigo. Tipo, assim, aquele cara que surtou já, ele não tá entendendo. É, e foi até o que ela tava me contando aqui, né? A gente cortou essa parte, tipo, pode? Pode. Tipo, uma vez ela acabou ficando com o cara porque ele segurou ela à força e, tipo... Mata leão aqui. Ou ela ficava, ou ela ficava. Então, assim, isso aí é muito além do insistir. Isso aí, gente. Isso é muito bizarro. É, você usar a força física pra você, tipo, segurar a pessoa. Às vezes a pessoa fala assim, ah, igual... Muita mulher fala assim, ah, eu não quero conversar com você. E o cara, tipo, volta você, sabe? Tipo, tenta levantar agora. Ele faz assim, não, senta aqui. Você fala, ah, que é, tipo... Ele sempre fica com medo de apanhar na balada que você não sabe do que cara é capaz. Você não sabe quem o cara tomou, se o cara tá drogado. Eu fico com medo, sabe? Eu sempre tive muito medo em noitada. Porque eu falei, cara, eu não sei quem é que tá, entendeu? Quem é a pessoa, o que ela tá fazendo. Então, assim, se a pessoa usa com força assim, eu já fico morrendo de medo. Eu já tento fazer algum sinal pra alguém, assim, ah, porra, 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 porra. Ela sobre feminismo, esse último, cara. É, como eu emboderei, assim. Vai lá, dá uma olhada, já indica pras suas amigas aí. Eu sei que tem algumas meninas que assistem aqui o canal pra dar dica pro marido, pro namorado. Então, vai lá, assiste o vídeo da Ela, assiste o canal dela. Vocês vão ver que tem muita coisa maneira lá. Já aproveita, faz um balde de pipoca, já chama o primo, o namorado, entendeu? O marido já senta junto e fala assim, vai assistir esse videozinho que maravilhoso. É rapidinho, nem dói, tranquilo. Então, é isso aí, gente, ó. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Vai lá no canal da Ela. Eu espero vocês lá no meu canal também. Verdade, hein? Porque vai ter collab nossa lá, então, assim, se prepare. Verdade, vai ter collab lá, então passa lá depois. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Essa é hora também que você deixa a pessoa convidada no canal em paz. Não, tchau. Tá vendo, gente, quando eu falo que ele me perturba, ele perturba até as pessoas que vêm aqui, tá vendo? Ele não perturba, é que ele é carentinho. Tchau!